Já estamos de volta com o nosso APTV Rural aqui na Fazenda Panorama em Pedreira. Cural de milho. De milho. O que vai na nossa receita? Seis espigas de milho, tá? Você pega a faca, descasca o milho, cru, pra tirar todo o milho. Não é milho de latinha não, tá? É a espiga mesmo. Você vai ralar ela, tirar bem o milho, dois copos de açúcar, um copo de água. Só? Só. Bater o milho com a água no liquidificador, juntar o açúcar e levar pra panela por 20 minutos. Então tá, vamos lá. Que ajuda. Agora que vem que cobrou de água, só bater. Juntinho com você na balada, bem que você me avisou. Agora nós vamos passar esse líquido aqui com o milho batido pela peneira pra tirar o líquido e vai ficar só o bagaço aqui, tá? Esse bagaço a gente não usa. Tirar da frente aqui um pouquinho. Isso. Aperta bem o bagaço. É muito fácil fazer curau, né? É só isso, ó. Eu vou juntar os dois copos, duas xícaras de açúcar. Uhum. Tá? Mexer nele aqui ainda, tá? Antes de levar pro fogo. E agora é só levar pro fogo. Aqui, né? Isso. Nós vamos usar uma panela de ferro, aqui. Prontinho. Agora 20 minutos mexendo sem parar pra não grudar no fundo da panela, pra ele não empelotar. É que nem um mingau, tá? Quem é o cara que chegou Enquanto o nosso curau fica pronto, a gente dá uma última palhinha com Tainara e Mayara. Vamos lá. Tá, 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 tá Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Tá, 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 tá Não acreditei quando falou Que desencanou do nosso amor Tô sofrendo aqui Volta pra mim Ai, 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 ai Tô passando mal, tô passando mal Ai, 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 ai Volta pra mim Ai, 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 ai Tô passando mal, tô passando mal Ai, 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 ai Volta pra mim Chegou a hora de experimentar aí Esse banquete rural, gente Do nosso programa especial Tem a galinhada que a gente prova agora E depois ainda tem o cural, né? É isso? Eba! Vamos lá? Vamos embora Tá difícil aguentar o cheirinho aqui Esse cheiro tá enlouquecedor Que delícia Gente, o que é isso? Por favor, com licença Tá muito bom Ai, que chato Tá muito bom, muito bom Gente, tá espetacular isso Leandra, venha cá Dá sua mãozinha Que Deus continue abençoando as suas mãos Menina, como você faz coisa boa Amei Realmente Bom, pra gente encerrar então as nossas receitas Falta de experimentar o cural Cural, claro Eba! Vamos lá! Tudo junto aqui Ai, que cheiro bom Meu Deus Também Muito bom Banquete de comida Obrigada, Leandra Obrigada a você Super beijo Obrigada Tudo de bom Obrigada as meninas Obrigada Tava bom, né? Tava, uma delícia Agradecer Agradecer também a comida A Vânia Nossa Tava tudo, ó Show, né? Show de bola Muito obrigado mesmo A toda a equipe aí Leandra pela recepção Todo o pessoal Foi maravilhoso Muito obrigado mesmo Então tá, gente Nós vamos pra reta final Pode desligar que a gente vai comer de verdade Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado E a gente encerra o APE TV Rural Aqui da Fazenda Panorama Agradecendo esse casal maravilhoso Super simpático A Dona Jô, querida Eu quero que você venha sempre agora Posso vir? Tem peixinho aí pra gente fazer? Tem Obrigada Vira o seu vadinho Foi um prazer recebê-los Eu espero mais vezes Equipe maravilhosa Você é maravilhosa Você é muito Gente, eu agradeço Olha Um super beijo Vamos jogar beijo pra todo mundo que tá em casa A APE TV Rural fica por aqui Fica com Deus Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A confiança O que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser ao teu lado Encontro inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia é capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada longo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você